Confundi demais a arbitragem se o Meião tiver parecido com o time adversário. Movimentações do Paissandu pelo meio de campo. Nicolas se movimenta, joga essa bola do lado direito. Edilson ajeitou para o cruzamento, mandou para dentro de cabeça para fora. Já vê pela direita, mas agora já foi pela esquerda e chegou forte também. E todos os jogos tem sido o primeiro tempo. Era para o Fernandão, a bola não chegou, Paissandu recupera essa bola. Nicolas recebeu, a bola quicou na frente dele, vai para cima, encara a marcação, consegue o passe. Juan Ribeiro recebeu na pontinha da grande área, vai decidir o que fazer, cruzamento de cabeça, Nicolas! Está tendo mais posse de bola do que o Vila Nova. Vila Nova chegou uma vez ali, mas o Paissandu já teve três chances de fazer. Você viu agora, nessa segunda jogada, quase o Vila Nova faz o gol, então vai, Milan! Cruzamento do Nicolas, boa! Esse mole que o Paissandu vem dando, uma hora o Silva vai acompanhar e vai, Milan! Vacila agora do Anderson, o Nicolas aproveitou, jogou no Juninho, tem a chance para bater, membros da Papão TV, quem acredita no segundo gol aí no primeiro tempo ainda? Manda aí que eu quero ver. Nicolas dominou, acelerou, vai para cima, Juan Ribeiro, caindo pelo lado direito. Nicolas foi para o chão, queria a falta. Leandro tenta tapar lá na frente, consegue encontrar o Juninho. Nicolas disparou, recebeu para fazer o segundo, o Nicolas da finalização, bateu, arrebatou, entrou! Gol! Tu paissandu! Ele está na direita, agora ele foi para a Grandiária, recebeu em velocidade, faz o cruzamento, manda para a Grandiária, Nicolas de cabeça! Manda no chat aí, só os membros do YouTube aqui na Papão TV+. Juninho, dominou, ajeitou para o Nicolas, faz o terceiro, o Nicolas, ajeitou para o terceiro! Gol! Do paissandu chegando com o Leandro Villela, cruzamento na Grandiária, a bola vai viajando, Nicolas de cabeça! Gol! Gol! Do paissandu de novo, fiel, está na rede! A gente tem que estar ligado para não levar nenhum gol, e se sair com esse resultado já está... O paissandu vai trocando passes, netinho, jogando no Nicolas, bate para o gol o Nicolas, ajeitou, bateu direto! O paissandu é do Papão de novo! Essa parte aí tentando ajudar o Villela-Nova, mas o paissandu está bem demais na partida e vai para o ataque de novo, Nicolas, que tapa, qualidade, Vinícius Leite disparou, tem espaço, Roberto marca de longe, não se expõe tanto assim, a bola vai chegando na Grandiária, Nicolas mais um para fora!